Marche para Empresário Meu nome é Herman Pant. Eu sou Account Manager na MCB e a nossa TI para promover nossa marcha para Empresário 2012 e saque-te no meu lugar dia 18 de April. A minha toca é o ponto para a se apresentação de administração de como? Isso precisa de como é importante para vir. Aqui nós vamos explicar para todas as pessoas que começarem com o negócio, uma empresa chiquita nós vamos explicar como manter a administração. A administração é uma marcha importante para um negócio e é fácil e nós vamos explicar na placa chiquita para que você possa compreender um nível que você possa compreender e na placa chiquita na administração de Names Nogoshi. Música 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 Música